Dejau-se, tudo bem? Aqui ó, seu aparelho, rolando aqui ó, um Bluetooth direto do meu smartphone, sem fio, sem nada, um aha, take on me, direto na plaquinha de Bluetooth adaptada aqui na entrada auxiliar do seu toca-fitas GP Hotstar. E aí se virar pra cá ó, voltamos pro rádio, tá bom? Prontinho, e se voltar aqui ó, o tufe novamente, take on me, ahá, tá bom? Prontinho aqui, abraço.